Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada da série Contos do Pedrão. E hoje vamos falar sobre a curiosidade da música Anna Song, Open Fire, dos australianos do Silverchair. E agora sim, sem mais delongas, sem mais delongas, quer dizer, e vamos direto ao assunto. Essa música faz parte do terceiro disco do Silverchair, que está aqui, ó, New Borrow, que esse ano está comemorando 25 anos de lançamento. E também foi lançada como single no ano de 1999. E além disso, a letra autobiográfica da música escrita, escrita pelo líder da banda, quer dizer, o guitarrista e vocalista Daniel Jones, que fala sobre a doença que ele tinha, chamada, que ele teve, quer dizer, chamada anorexia. E no último verso que ele canta, que eu vou falar da tradução. E você é a minha obsessão. Eu te amo até os ossos. E Anna destrói sua vida como uma vida anorexica. E essa música fez muito sucesso no mundo todo e foi o último hit do Silverchair no topo das paradas dos Estados Unidos. E esse vídeo eu dedico para os meus pais, Silvia Raiz e Ricardo Costa. E esse vídeo eu dedico para uma menina que trabalhou comigo no Walmart, que é a Amília Beatriz. Beleza. Um vídeo eu dedico para você, para o Pierre Ricardo e para o Bruno Kubels, que estudaram na mesma escola que eu, quando eu estava no último ano do catalano. É isso. Beijos e abraços para vocês. É isso. E antes de terminar para agradecer, eu vou dar um recado para vocês. Assiste o meu canal no YouTube, que é João Pedro Raiz. Ou arroba Pedruxo. Deixe um like, ative o sininho para as notificações e se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para um seu amigo ou para alguém da sua família próxima. É isso. Muito obrigado, beijos e abraços e até o próximo episódio.